Boa tarde, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estão se cuidando? Eu também estou. Vamos começar a nossa aula de hoje, nossa aula de história. Continuaremos falando sobre o assunto da família. Hoje nós vamos abrir o livro de história lá na página 13 e vamos falar sobre o cotidiano da família. Oi, boa tarde, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus. Espero que estejam se cuidando, tá bom? Vamos começar a nossa aula de história. Continuaremos o assunto família. Hoje nós vamos falar sobre o cotidiano da família. O que é cotidiano, Tia Jássica? É aquilo que acontece diariamente, o que tem com um, um com o outro. Tá legal? Vamos abrir o módulo lá na página 13. Abriram? O cotidiano da família. Acompanhe a leitura aí comigo. No dia a dia, cada família tem uma rotina própria, que é organizada de acordo com as tarefas e hábitos dos familiares. Por exemplo, há famílias que se reúnem na hora do almoço, outras na hora do jantar. Também há aquelas que passeiam no parto e nos fins de semana. Para conviver bem em família, é preciso que as pessoas se traguem com respeito e que cada uma faça a sua parte, ajudando umas às outras. Então, os adultos, como a gente já falou em outro momento, cuidam do bem-estar das crianças, cuidam das crianças. Cada um tem o seu papel na família, mas as crianças também têm o seu papel. Assim como as crianças têm os seus direitos, elas também têm os seus deveres, elas também precisam ajudar, né, todos da família. Então, para viver em comunhão, para viver bem, para viver unidos. Vai ter os momentos de passeio, de diversão, de alegria, mas também no cotidiano da família. Tem o momento de ajudar, né, de ouvir, de obedecer. Então, hoje, nós vamos realizar a atividade da página 13. Temos aí, vamos observar com aqui a imagem. Na imagem, nós temos uma família reunida na cozinha. Cada um está fazendo um papel. Um está varrendo, um está lavando o prato e a outra enxugando, o outro já vai guardando. Isso aí, cada um fazendo a sua parte, não fica cansativo para ninguém, estão em comunhão, estão reunidos, estão se ajudando. Na primeira questão, ele fala, circule as imagens de pessoas que estão colaborando para ver uma boa convivência em família. Então, você vai procurar as pessoas, o que elas estão fazendo e vai circular. Tá legal? Virando a página, na página 14, eu faço parte da minha história. É o começo da atividade. No número 1, ele diz assim. Marque com o X, as atividades que você e sua família realizam juntos. Então, terá aí várias opções e você vai escolher o que você faz e vai marcar. Primeiro, praticar atividade física, passear no parque, comemorar aniversário, assistir um filme, visitar parentes, ler livros, brincar e estudar. Veja aí o que você faz com seus familiares e marcar, tá certo? Número 2, como é o dia a dia em sua família. No caderno de história, desenhe uma atividade que você e seus familiares fazem pela manhã, uma que vocês fazem à tarde e outras que você realiza à noite. Então, você vai escolher, vai fazendo o seu caderno com o cabeçalho, tá? Bem organizado, desenha, faz um colorido bem bonito pra ficar bem legal, tá bom? Número 3, pinte as imagens de tarefas que você realiza em casa. Então, nós temos aí algumas imagens. Por exemplo, eu guardo o que tirei do lugar. Tem aí uma menininha guardando os brinquedos dela. Se você faz isso, você vai pintar. Segunda imagem, retiro o prato quando termino a refeição. Terceiro, sempre faço minha lição de casa. Quatro, eu arrumo a minha cama. E quinto, eu ajudo a cuidar do meu animal de estimação. Então, o que você realiza em casa, você vai pintar. E se você não realiza, comece a realizar, comece a ajudar a mamãe, o papai, tá legal? E viver em comunhão não é apenas nos momentos de lazer, mas também nas tarefas e nos afazeres, tá bom? Realize a sua atividade. Qualquer dúvida, fala com a tia, tá certo? Tchau, tchau e até a próxima aula.